O movimento Pedagogia das Virtudes reúne diversas entidades engajadas em promover os valores humanos. A ideia é construir um novo modelo civilizatório baseado em princípios como o amor e a generosidade. Veja na nossa reportagem como foi o terceiro seminário sobre o tema. O primeiro e o segundo seminários Pedagogia das Virtudes uniram vários alunos, professores e pessoas interessadas em saber mais sobre o papel das virtudes do lado bom do ser humano na educação. Integrantes do movimento se reuniram pela terceira vez e nesta segunda-feira o seminário aconteceu na Casa das Nações Unidas no Brasil. Para esta palestrante a valorização da virtude é importante para a mudança social e por isso é fundamental investir no ensino dela nas escolas. Eu entendo que todos temos responsabilidade com a educação das crianças e dos jovens, através dos nossos exemplos, da nossa capacidade de acolhê-los, da nossa capacidade de permitir que eles se expressem como são, que expressem seus desejos. E com esses jovens, seguramente com essas novas gerações, nós vamos renovando o mundo que nós vivemos, renovando o nosso olhar sobre o mundo. Paulo Freire usa uma expressão que eu gosto muito, que são os inéditos viáveis. É possível sim mudar a sociedade que nós estamos vivendo. O movimento Pedagogia das Virtudes tem como principal objetivo estudar um novo modelo civilizatório que seja sustentável. Os três primeiros seminários contaram com a participação de mais de 470 pessoas engajadas na mudança social por meio do despertar dos valores éticos e das virtudes na sociedade. O tema desta edição foi a prática das virtudes para a construção de um modelo civilizatório sustentável. Na opinião do palestrante Marco Aurélio Bilibiu, a criação de uma sociedade que se desenvolve de maneira sustentável será possível se as pessoas aprenderem a valorizar o pensamento crítico e a sensibilidade mais do que seguir os padrões morais e da normalidade. A virtude é uma qualidade da consciência que surge quando a consciência está sensível. Para mim, a mãe das virtudes, a maior de todas as virtudes, é a sensibilidade da consciência. É a sensibilidade para escutar, para captar quem é o outro. Quando existe essa sensibilidade para o outro, a nossa natureza reage, tende a reagir de acordo. O movimento tem o intuito de investir na vontade do ser humano de fazer o bem. Durante a palestra, o coordenador residente das Nações Unidas no Brasil explicou que o progresso material pelo qual a sociedade tem passado, não necessariamente significa progresso espiritual e humano, que para ele são características importantes de uma sociedade justa e fraterna. É preciso um compromisso individual e também regras coletivas que permitam o progresso, não só material, mas espiritual das sociedades. E então, isso está baseado na alma de cada pessoa e na construção de pessoas virtuosas e de pessoas engajadas e comprometidas com o bem comum. Outro aspecto do movimento é divulgar o tema das virtudes para a construção de um novo paradigma social. E como nas últimas duas vezes, as pessoas que assistiram a palestra tinham muito a dizer. Na verdade, a filosofia nos diz que a virtude é um impulso da alma que nos induz ao bem. A virtude é uma faculdade interior que nós temos, que vem do nosso espírito, do plano da essência do ser. É aquele elo que nos faz ligação entre nós e o Criador. Olha, eu achei o seminário hoje muito importante, porque ele fez uma articulação entre uma visão das Nações Unidas, uma visão planetária, internacional, com uma visão educacional, que é o ponto fundamental que nós precisamos. E fechou com a ideia da importância das virtudes a nível individual e nessa sintonia com a natureza, com o cosmos e com o interior de cada pessoa. E fechou com a ideia do movimento.